Saudações a todos, meu nome é Jesus Real, sou médico radiologista e este é mais um vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde. No vídeo anterior nós vimos cálculo renal, isto é, nefrolitíase pela ultrassonografia. Neste vídeo veremos nefrolitíase pela tomografia computadorizada sem contraste, que é o padrão ouro para a detecção e avaliação das características da nefrolitíase. Vemos aqui o rim esquerdo normal, vemos aqui o rim direito apresentando esta imagem hiperdensa, bem branquinha aqui, hiperdensa, exatamente na adjacência do seio renal. Então, isto aqui é um cálculo renal, uma nefrolitíase. Neste caso, nós temos que medir o tamanho do cálculo nos três eixos e, portanto, devemos aí fazer as reconstruções coronal e sagital exatamente sobre este cálculo. Além de medir o tamanho do cálculo, temos que ver a densidade do cálculo, porque cálculos muito densos, acima de mil unidades, não costumam se fragmentar com a litotripsia. Então, essas são duas coisas extremamente importantes, medir o tamanho do cálculo e a densidade do cálculo. Temos aqui um outro caso, tomografia computadorizada do abdômen sem contraste, e você observa aqui o rim esquerdo na região do seio renal esquerdo, na sua região central. Observe aí uma imagem nodular hiperdensa, que representa um cálculo renal, uma nefrolitíase. Observe que não há dilatação de cálices nem de pélvio renal, então é um cálculo não obstrutivo. Devemos medir as dimensões desse cálculo, observar a localização nos planos axial, coronal e sagital e medir a densidade desse cálculo. Veja aqui um outro caso, a reconstrução coronal de uma tomografia computadorizada sem contraste. Temos aqui o rim direito, aqui o rim esquerdo. E observe, no polo inferior do rim esquerdo, no sistema coletor, no cálice menor inferior do rim esquerdo, há uma imagem hiperdensa, que representa um pequeno cálculo renal. E no cálice menor superior do rim direito, também há uma imagem hiperdensa, que representa outro cálculo renal. Aqui temos mais dois exames que apresentam nefrolitíase, cálculo renal. Observe aqui o pequeno cálculo renal. No outro exame também, um pequeno cálculo renal, uma pequena imagem hiperdensa. Agora, você observando bem, este exame está mais granulado, com uma definição menor. Este exame está mais liso, com uma definição melhor. Então, o que acontece é que este aqui foi realizado com uma técnica padrão, e este outro foi realizado com uma técnica de baixa radiação, de baixo MA. Então, atualmente, preferimos, na pesquisa de cálculo urinário, realizar a tomografia de abdômen sem contraste, com baixa dose de radiação, com baixo MAS. Veja que é possível ver até diminutos cálculos, não perde o diagnóstico dos cálculos, e reduz bastante a radiação sobre o paciente. Entretanto, as outras estruturas apresentam essa perda de definição e esse aspecto granulado. Então, deve ser bem orientado este exame para a pesquisa de cálculo urinário. Ok? Então, neste vídeo era isso, mostrar aí alguns casos de cálculo renal vistos pela tomografia computadorizada, e é útil também você assistir os vídeos anteriores, sendo que um deles eu mostro cálculo renal pelo ultrassom. Obrigado, um bom estudo e até o próximo vídeo. Obrigado, um bom estudo e até o próximo vídeo.